Esse é o CoronaStat. A ideia dele é ser um site onde você pode ver dados do coronavírus em algum lugar, em alguma data. Os dados que a gente está tirando são do site oficial do governo, que é o covid.saude.gov.br. Esse site mostra algumas estatísticas, mas não mostra o total, por cidade, por exemplo, ou em alguma data específica. Mas ele disponibiliza um jeito de você baixar os dados, por esse botão aqui, por exemplo. Então a nossa ideia é, por exemplo, pegar esses dados e conseguir pegar uma parte deles. Essa é a página inicial do projeto. Ele mostra as estatísticas gerais do Brasil, então desde o dia zero de contaminação até o último dia disponível nos dados, que nesse caso é o dia 144 da contaminação. E a gente tem outra página principal, que são as estatísticas. Aqui a gente pode escolher um estado, uma cidade e uma data de início e de fim. Então vamos escolher um estado, por exemplo. Aqui ele tem autocomplexão. Vamos colocar São Paulo, que é um estado que está bem gritante. Então vamos colocar a cidade de São Carlos. E uma data. Sei lá. 1º de maio a 1º de julho. Então, dá para ver aqui que ele fez uma requisição para a API. Esse dado foi tratado pelo nosso site. E ele foi mostrado aqui. Ele foi convertido em JSON. E ele aparece no gráfico. Então, o JSON está aqui. É possível ver. Que aqui todas as leituras foram transformadas aqui e foram passadas aqui na hora de montar a página. Mas ele não fica restrito a isso. A gente pode comparar cidades. Por exemplo, vamos comparar Araraquara. Então, a gente tem São Carlos e tem Araraquara aqui, por exemplo. Certo? Esse é um exemplo. A gente tem algumas correções de erro também. Então, se a gente coloca um estado inexistente ou uma cidade inexistente. Vamos colocar, por exemplo, cidade A, que ela não existe. Ele dá uma entrada de erro aqui. A visão do que você não colocou certo. E, basicamente, é isso. O projeto está colocado no GitHub. Nesse link. O Irã e a Amadu desenvolveram. Eu sou o Irã. E tem a Amadu também. É basicamente isso. Obrigado.